Vamos operar metade, mas Deus quer nós por completo, por completo, é por isso que ele fala na palavra do Senhor, Jeremias capítulo 29, versículo 13 Buscai em mim acharei, pois buscai em todo o vosso coração, Deus te convida nesta noite, você se voltar para ele em todo o teu coração Deus te convida nesta noite, você buscar a ele em todo o teu coração E ao momento que você buscar o Senhor em todo o seu coração, você vai achar Quem é que achar o Senhor aí? Busca a ele em todo o vosso coração A palavra é muito clara em Marco capítulo 12